Vamos falar de agricultura sustentável? Vamos! Hoje o Frederico está lá no Mato Grosso, lá na região de Água Boa. Nós temos, no entanto, um vídeo sobre agricultura sustentável, sobre a integração lavoura-pecuária. Oferecimento Risa Semente e Agricultura Sustentável no ar. Nesse segmento de agricultura sustentável, nós vamos aproveitar um vídeo que o Vlamir Brandaliz recebeu do pessoal lá de Sapezal, Mato Grosso, mostrando como é fantástico, como é importante fazer a integração lavoura-pecuária e floresta também, e LPF. No caso, a integração da pastagem com o milho. Saiu o milho, subiu uma pastagem maravilhosa. É isso que nós vamos mostrar nesse instante. Integração milho-pecuária no ar, Davi. Meu amigo Brandaliz, eu vou te mandar essas imagens para você aí. Aqui são as nossas integração lavoura-pecuária, aonde estamos atingindo o teto produtivo do milho aqui, uma excelente produção de milho. E olha o que está ficando para trás, que palhada que está ficando, a nossa integração lavoura-pecuária. aonde aqui, com certeza, daqui a quatro dias já tem o nosso semi-confinamento já dentro dessas áreas. E é a terceira safra que estamos fazendo nessa área aqui. Excelente produção de milho. E olha o que fica aí, dá uma olhada o que fica aí. Que massa que fica, viu? Os milhos de boa qualidade mesmo, viu? E aqui é a nossa terceira safra. Até final de setembro, vamos estar com a boiada aqui dentro, vamos tirar o boi gordo daqui de dentro, né? Que massa verde tem, né? Estamos aqui na nossa integração lavoura-pecuária, aonde há oito dias atrás era tudo milho aqui, né? Tiremos o milho, uma boa safra de milho, e a hoje estamos descarregando o gado na integração lavoura-pecuária, né? É pasto verde o ano inteiro. Aonde na nossa região as pastares estão secando tudo, você tem essa massa verde aqui o ano inteiro. Aonde o gado vai ficar aqui até final de setembro, né? É caminhão vindo carregado de milho, soltando o gado, integração lavoura-pecuária. Esse é o nosso sapezal. Sapezal, o S do Mato Grosso. Fico muito feliz. É isso que nós estamos querendo que você, amigo, nos ajude. Mande imagens, mande imagens de cebolinha. Mostramos cebola hoje, mostramos milho seco, mostramos trigo, sol nascendo, sal se pondo, e essa coisa maravilhosa dessa integração. É essa ideia da agricultura sustentável que o mundo precisa conhecer. Agora, se não mostrar, né? Fotografou, não. Não fotografou, perdeu, né? Então, vamos mostrar, vamos mostrar os vídeos sempre no horizontal, como nós fizemos agora, hein? Direto dessa pesal, com essa integração do milho com a pastagem. Falando em pastagem, que isso é um oferecimento da Risa Sementes, a nova empresa de forrageiros do Brasil, que tem uma proposta, fazer das forragens, um plantio tão delicado e tão bem compenetrado como a gente faz na soja e no milho. Então, veja qual é a proposta da Risa Sementes no ar, Davi. No oeste da Bahia, a Risa Sementes deu início à colheita de sementes de capim dos seus campos de produção. Em 11 mil hectares de lavouras, suas máquinas operam com eficiência e precisão. Risa Sementes cultivadas com tecnologia em todos os processos. De produtor para produtor. Risa Sementes. Semeando o agronegócio do futuro. Risa Sementes.